Pessoal, esse não é um vídeo que eu gostaria de fazer, mas eu senti necessidade de falar sobre esse assunto que é o falecimento do Ricardo Gama. Parece que o Ricardo Gama faleceu no dia 7 desse mês mas eu soube ontem, quase 10 dias de seu falecimento. Muitas pessoas aqui do canal sabem quem foi o Ricardo Gama há pelo menos dois anos houve uma briga entre eu e ele, a gente acabou não se falando desde então mas de qualquer forma é um ser humano, pai de família e querendo ou não, ninguém aqui comemora a morte de ninguém muito pelo contrário. Por mais que a gente trilhou caminhos diferentes quando eu segui por um caminho que eu achei que eu fiz a coisa correta, diante de minhas convicções, ele continuou com as convicções dele. Então claro que pela pessoa que eu sou, algumas pessoas que gostam do Ricardo Gama não irem gostar da minha pessoa comentar esse assunto. No entanto eu acho necessidade de falar disso porque poucas pessoas sabiam, poucas pessoas possivelmente irão fazer vídeos sobre ele sobre esse assunto. A questão de falecimento é uma questão delicada, não estou aqui agora para criticá-lo ou falar contra ele até porque ele não está aqui para se defender mais. Eu respeito a dor da família em primeiro lugar um ser humano ser humano ele foi amou e foi amado por alguém ele teve filhos ele se não me engano era pai de três filhos e ele sofreu um acidente ele falava que era um acidente mas foi um atentado no ano de 2011 que uma coisa que ele mostrou no que aconteceu com ele foi o seguinte que mexer com certas pessoas num país como o Brasil é uma coisa muito perigosa e ele no ano de 2011 passou por isso e acabou tendo as sequelas muito graves então é isso que a gente tem que ver que muitas coisas que a gente luta e acredita tem um preço muito alto é muito o preço da verdade por mais que eu tenha visões muito diferentes do que ele tinha em muitas coisas mas é isso o que a gente aprendeu nos últimos anos pelo menos nos últimos quatro anos que falar de determinadas coisas você tem um preço muito caro ele pagou o preço dele há praticamente 11 anos porque querendo ou não é uma sequela muito grave eu não sei o que aconteceu com ele eu olhei o canal dele ele tinha feito a sua última live no dia 5 de outubro e ele parece que faleceu no dia 7 de outubro mas eu não sei a causa ninguém sabe eu soube pelo moderador do meu canal ela mandou uma mensagem ontem parece que o Ricardo Gama faleceu e eu fiquei surpreso porque por mais que eu não falasse mais com ele eu fiquei chocado eu fiquei chocado de certa forma acho que qualquer pessoa ficaria chocado ficaria surpresa entendeu então eu vi algum eu vi sim o tweet do pessoal do TROPO84 parece que o Fábio falou só que eu sou bloqueado por ele enfim mas eu não vi nada que falasse as causas do que levou ele desse plano e acredito que de qualquer forma não não amenize a dor de ninguém porque realmente uma perda na vida de alguém seja um pai uma mãe uma irmã um tio um irmão enfim é doloroso independente de qual forma for tanto causas naturais quanto causas de outras causas então claro que de qualquer forma a família sofre os amigos sofrem e você ficar sabendo assim para os outros uma coisa muito estranha pessoas pequenas pessoas porque o canal dele também era um canal como o meu assim poucas pessoas visualizam poucas pessoas comentam e algumas pessoas já estavam comentando comentaram no twitter e tal e quando o pessoal do troco 84 agora eles tem outro nome no twitter comentaram eu acho que confirmou-se o que tinha acontecido com ele eles confirmaram a informação porque até então quando várias pessoas falam a mesma coisa porque realmente foi confirmado que ele se foi e fica e fica assim fica muito para a família assim eu me coloco no lugar dos familiares entendeu entendeu não é que eu tinha meus motivos para ter me afastado dele ele ele fez coisas que eu não concordei e e não é porque não é porque ele morreu agora que ele virou santo não é isso mas mas é um ser humano e por mais por mais que a morte dele eu entendo que certas coisas não vale a pena você pagar o preço mas mas ele acreditava é ele acreditava e eu direto de cada um acreditar no que quiser eu acho que eu acho que fica essa lição será que vale a pena brigar por certas coisas com a nação claro que é muito justo é justo, é legítimo você brigar por um país melhor por uma cidade melhor por políticos melhores por por uma vida melhor mas será que essa briga até que ponto você pode lutar por essa briga porque em 2011 ele pagou um preço altíssimo ele foi processado na época o Daniel Fraga falou do atentado que ele sofreu mas você vê que ele tinha muitas sequelas entendeu então assim é uma pergunta retórica que eu faço para qualquer pessoa que está vendo esse vídeo até que ponto você está disposto a sacrificar a sacrificar a sua vida porque porque quando ele aconteceu aquilo com ele ele tinha ele já tinha ele tinha para ganhar os a filha mais nova dele e olha só muita coisa que ele pode ter perdido apesar que é ele tinha um canal que ele usou só para a questão de de vlog da questão da família dele lá que é o papai rg do jeito dele e tal porque querendo ou não ele era muito engraçado e muitas palavras muitas coisas a gente a gente pegou para fazer brincadeira com o jeito dele mas e aí vale a pena você perdeu os melhores anos da sua vida você perdeu os melhores anos da sua vida perdeu de estar com seus filhos e eu aqui não sei o que aconteceu com ele não estou querendo afirmar se foi por conta da do atentado que foi há quase 12 anos atrás mas e aí valeu a pena eu faço essa pergunta será que vale a pena você se colocar em risco quem já vive num país perigoso colocar a vida dos seus índices queridos em risco dos seus amigos dos seus filhos em nome de uma nação que você sabe que não vai mudar não vai melhorar tão cedo querendo ou não ele acreditava que poderia mudar o Brasil por meio do voto da dita democracia que depositou a fé dele no presidente Bolsonaro e ele fez amizade com pessoas que eu não não quis estar do lado não quis então foi um dos motivos que ele também não quis mais falar comigo ele eu e ele tivemos uma discussão da última vez que a gente se falou eu inclusive eu eu ofendi ele me ofendeu também nós trocando xingamentos pelo WhatsApp e eu acabei bloqueando ele no WhatsApp não quis mais falar com ele ignorei ele mas eu reconheço que ele tentou lutar por essa nação pelo que ele acreditava ele era uma pessoa religiosa muito patriota e esse sentimento eu não tenho esse sentimento eu esse sentimento de de que até algumas pessoas interpretaram errado quando eu usava certos termos mas eu não consigo mais ter esse patriotismo eu não odeio o Brasil não é que eu odeio o Brasil que eu quero eu simplesmente eu vejo que eu não tenho necessidade de mostrar um patriotismo para um país como o Brasil como ele já fez lives colocando o hino nacional eu não tenho isso sim eu não tenho eu só quero viver uma vida mais digna eu quero ter minha família eu quero ter minha casa eu quero viver num país que eu não precise ficar trancado como se tivesse uma prisão mas eu vejo que os os meios que as pessoas usam para lutar como até o Ricardo usava pra mim é enxugar gelo é dar morro em volta de faca você se estressar ser processado ser preso perseguido como ele foi processado quando acedia a campus não sei por mais quem e querendo ou não isso afeta a sua vida afeta a sua vida particular sua vida pessoal seu casamento ou ele já fez live que o casamento dele estava legal enfim não quero entrar nesse detalhe até porque a própria viúva pode não constar desse vídeo mas é uma verdade eu quero falar o que eu penso o que eu sinto com a notícia da morte dele querendo ou não por muito tempo eu vi o Ricardo como uma referência pelo 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 que já tinha acontecido com ele e continuar brigando pela política mas com o tempo você vê que as coisas são diferentes mas as pessoas elas tem elas tem a fé como ele teve fé ele teve muita fé nesse governo na qual eu perdi totalmente a fé mas cada um tem o direito de depositar sua fé no que quiser no que quer acreditar no que o seu coração quer acreditar é isso que eu vejo mas no final infelizmente todo mundo sabe que a nossa a nossa estadia deste plano terreno é temporário que no final a gente a gente vai para outro lugar a gente vai falecer a gente não tem uma vida eterna aqui aqui não é nosso reino a gente já tem um reino eterno lá do Senhor então claro que para a nossa sociedade a morte ainda vista como tabu como um sofrimento uma coisa ruim é uma passagem então nesse vídeo aqui fazendo toda toda essa discussão em cima do que aconteceu a única coisa que eu posso oferecer é meus pêsames condolências mas eu não sei quantas pessoas vão comentar isso aqui no YouTube ou vão interpretar o que eu estou falando da melhor forma possível se isso vai ofender alguém se ofender eu não posso fazer nada estou me desabafando e falando o que eu penso o que eu sinto nessa situação é o meu direito eu não estou aqui ofendendo uma pessoa que já não está aqui para mais se defender ou a família na qual eu presto a minha solidariedade eu presto essa solidariedade porque é o mínimo que eu posso fazer para um outro ser humano que foi colega de plataforma querendo ou não todos os youtubers aqui ele é meio colega de plataforma e ele foi pioneiro então por ele ter começado lá atrás nos anos 2000 acho que o mínimo que eu poderia fazer pelo tempo que eu achei ele que ele era uma figura assim de inspiração do que aconteceu com ele ele continuou brigando por isso eu acho que o mínimo era ter feito esse vídeo da melhor forma possível sabendo que muitas coisas ele era amigo de muitas pessoas hoje na qual eu não vejo como exemplo nenhum como exemplo de pessoas que eu não quero ser ele até brigou com uma outra pessoa enfim e querendo ou não que ele falou dessa pessoa eu achei certo ninguém estava coberto de razão porque em muitas coisas ele já tinha mais autoridade que essa pessoa para falar mas era uma pessoa na qual eu não eu me afastei como me afastei muitas das pessoas aí eu quis me afastar na verdade eu fui jogado eu fui forçado a me afastar e eu não me arrependo mas por uma questão de consideração mínima que eu já tive por ele eu quis fazer esse vídeo enfim meus sentimentos pela família e até o próximo vídeo se Deus quiser